Como o rei Tutankhamon morreu? Tutankhamon, conhecido como rei Tut, foi o 12º faraó da 18ª dinastia egípcia, seu reinado foi bastante curto, de aproximadamente 1332 a 1323 a.C. Durante seu reinado, Tutankhamon realizou poucos feitos, isso se deve principalmente por causa de sua morte prematura e pela pouca idade que ele tinha quando subiu ao trono do Egito. No entanto, seus poderosos conselheiros restauraram a religião tradicional egípcia, que havia sido deixada de lado por seu pai, Akhenaton, que liderou a Revolução de Amarna. Após sua morte aos 19 anos, o rei Tut desapareceu da história até a descoberta de sua tumba em 1922. Desde então, estudos de sua tumba e restos mortais revelaram muitas informações sobre sua vida e época, tornando Tutankhamon um dos mais conhecidos reis egípcios antigos. A descoberta de sua tumba praticamente intacta trouxe para os egiptólogos uma vasta gama de informações sobre o Egito Antigo. O que mais chamou a atenção na tumba foi que lá estava o corpo do faraó menino, em um estado excelente. Isso fez com que os motivos de sua morte pudessem ser desvendados mesmo após ter passado milhares de anos do acontecido. Nos primeiros anos de estudos da múmia de Tutankhamon, os estudiosos acreditaram que ele podia ter sido assassinado, o que sempre foi uma morte bastante provável entre os nobres da Antiguidade, não importando a localidade. Quando os pesquisadores começaram a fazer estudos mais sérios perceberam que havia fragmentos de ossos em sua cavidade cerebral e um possível coágulo de sangue em seu crânio que poderia ser resultado de uma pancada forte na cabeça. Essa suposição ganhou bastante fama durante os anos. Várias teorias foram criadas baseadas nessa crença, uma das mais famosas foi que ele foi vítima de jogo sujo, atingido na cabeça com um instrumento contundente, talvez assassinado por seu tio e sucessor, Ai. Estudos mais detalhados acabaram refutando essa teoria, chegou-se à conclusão que o dano no crânio do faraó havia ocorrido quando sua máscara mortuária de ouro foi arrancada sem cerimônia de sua múmia por cárter e sua equipe. Com a morte de assassinato descartada, pesquisas mais aprofundadas na vida de Tutankhamon e seus parentes foram realizadas. A realeza egípcia tinha como característica a endogamia. Com sanguinidade, os casamentos eram realizados entre parentes próximos. Isso acabou resultando em várias consequências genéticas ao longo dos anos. O próprio pai de Tutankhamon já apresentava características decorrentes desse comportamento de endogamia. Sua fisionomia sempre foi retratada como sendo feminilizado, de dedos longos e rosto, seios fatos e barriga redonda, o que levou algumas pessoas a acreditar que ele sofria de vários distúrbios diferentes. Hoje acredita-se que o próprio Tutankhamon não ficou ileso há anos de endogamia na realeza egípcia. O mais provável é que ele tinha distúrbio ósseo que enfraqueceu o jovem rei menino. Ele teria sido frágil com um pé torto, andando com uma bengala. Ele dificilmente foi o guerreiro robusto que está retratado nas paredes de sua tumba. Assim, um Tut já enfraquecido seria suscetível a qualquer doença contagiosa flutuando por aí. Um exame mais aprofundado da múmia de Tutankhamon mostrou evidências de plasmo de um falciparum, um parasita que pode causar malária. Com uma constituição frágil, Tut teria sido a conquista número um da doença naquela temporada. Com pesquisas mais aprofundadas na múmia de Tutankhamon, e se utilizando da tecnologia do raio-x, os pesquisadores encontraram uma fratura em sua perna. Essa ferida nunca foi cicatrizou adequadamente. Muitas suposições foram feitas de como ele poderia ter conseguido essa fratura. Acredita-se que ele poderia ter adquirido num acidente de carruagem enquanto caçava, porém sua condição física tornava-se muito complicado a realização dessas atividades. O menino rei morreu em 1323 a.C. por volta dos 18 anos. Sua morte foi inesperada, e sua tumba parece ter sido concluída rapidamente. A única certeza que se tem sobre a causa de sua morte é que graças a gerações de endogamia, causaram a fragilidade de seu corpo, tornando-o suscetível a qualquer adversidade que pudesse acontecer com sua saúde. E foi assim que o rei Tutankhamon morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo! E aí E aí